Boa tarde, boa noite, bom dia conforme a hora e o parque que nós estamos, e acabei de chegar aqui à Feira Quinhentista, onde está atuando várias atuações, vários grupos, várias peças de remédia, aqui é o Vasco Costa de São Gabriel Saino, aqui há as bruxas, com certeza, as bruxas. E agora temos uma comunicação, a outra parte, e é o interessante Pedro, o interessante Pedro, que mora hoje, com dois anos de incidência, e os ouros das marés vão pegar para ele. E aqui é a bruxa, também vai aparecer aqui, não. Ô, louco, pode cantar-se também. Oi. O que está? Estou a sentar para aqui, sabe? Estou a sentar para aqui, sabe? Estou a sentar para aqui, sabe? Estou a sentar para aqui, é a comida antiga ou é a comida de cá? Está muito boa. Antiga. Está boa. Uns nas olhinhas picantes, tá bom. Estou a feijinha fresca. Fizinha fresca brasileira. É que fios pão. Que as bons xixinhas que a gente ainda está achando. É verdade. Obrigado. Também faz porta feia. Vamos pôr isso aqui abaixo para ver o que é que está a passar aí. Ok? Já está. Sim, 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 não é verdade? Está aqui direto para esse canal, o canal de Youtube Atal Torvaldo. Sim, sim, sim. Onde está a Poisson, na América do Chumula. O que eu já vi nesse canal é o que fala de vocês. Olá, tijã, olá, tijã, tijã, se virem-nos no canal do senhor. Um abraço grande. Não tem problema direto. Ok, venham para cá, venham para cá que está muito bom. Ok, obrigado, obrigado. Olá. Olá. Seja uma outra casa. Ei, emba.. Passam. Não tem problema. Aqui está o restaurante atacando da maislação A Mazda da Maria da e-pgelao as carasco e influência são suscachedos Os bairros. A Mazda da Maire na Ilha da Áíba, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou aqui, acabou aqui. Oh, papai, não? Cheguei mesmo assim, cheguei mesmo assim. Vamos procurar outro, outro. Tá tudo, tudo bem? Você quer dar um mensagem aqui? Ah? Você quer deixar um mensagem aqui? Você quer deixar um mensagem aqui? Então, direto. Vamos lá com as copocas. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Quem diz dizer que nós copocas? Beijinhos para os americanos. É muito bom. Aqui é a parte do... O plus feio. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver se o sardinha está boas aqui. Está boas sardinha? Está bem. Está espetado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. O que vai fazer a demonstração aí? O que vai fazer a demonstração? O que vai fazer a demonstração? O rapaz da DASF foi agora a jantar mas ele, entretanto... Tchau. Obrigada, obrigada, obrigada. Tá visto que fenômeno já tá? Tem, ternate, eu tô até. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Como é que está? Está em direto, está em direto para lá Está em direto? Já foi no meu canal agora a pouco e vai falar outra vez aqui Já vi, já vi agora Está a mim morando Eu sei a 7 e 4, 15 minutos para cá Mas está bom Está bom Está bom Está fazendo um trabalho bom Obrigado, obrigado Está por direto Está direto Está direto Eu estou comprando a gente aqui É verdade Estão longe e estou aportando É verdade Estão longe e estou aportando Até lá O que é isso? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. amigas Amém. 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 Eu vou terminar aqui quando tiver mais um outro movimento de música, eu vou ter ligado novamente. Eu peço a te fazer mais um lado. Amém. 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 Amém.